E aqui o que você achou? Eu vi a exposição, a peça da balança, de Colúmbia, que se diz em espanhol. O que você achou de tudo isso? Eu penso que o título Arqueologia da Autonomia pode levar muitas reflexões para qualquer lado, reflexões teóricas, filosóficas, da vida diária, sei lá. Então, você que sabe muito disso, o que achou das peças, da exposição, do conceito mesmo da autonomia por exemplo? O que você achou? Para mim foi uma experiência muito interessante porque as pessoas podem falar da autonomia na vida diária também, mas nos espaços como por exemplo, espaço de arte ou museu. E é interessante que pessoas como crianças, meninos, vêm para o museu e tenham um espaço para reflexionar sobre o que eles acham acerca da autonomia. O que significa autonomia para mulheres, para meninos, para adultos? O que significa autonomia? E eu acho que a exibição foi um projeto, a arqueologia da autonomia foi um projeto pensado também para perguntar-se sobre a vida diária das pessoas. Porque a autonomia tem que ver com a liberdade que as pessoas têm para fazer algo, para pensar sobre algo. Então, não é como pensamos sempre que a autonomia tem relação somente com o corpo, com a corporalidade. Mas tem que ver também com os espaços, com a ajuda que recebemos das pessoas, de outras pessoas, da sociedade, do Estado. Então, eu acho que essa exibição permite às pessoas reflexionar sobre conceitos que muitas vezes acreditamos como naturais, como que estão aí sempre, não? E não reflexionamos sobre isso. E eu acho que para o museu, o laboratório de Telameda, é muito importante pensar nisso. A reflexão sobre isso que você fala, autonomia, desde o corpo, desde as coisas que se fazem dia a dia. Para o museu é um reto de todos os dias também, trabalhar com a gente, com o público, desde conceitos, desde filosofia, desde arqueologia, ideias. E como tudo isso vai ao público, como vai chegar, como eles vão entrar ao museu, ao espaço, vão dialogar com as peças, com a gente que está dentro, com o trabalho dos artistas. Acho muito importante isso. Então, para o museu é um trabalho de todos os dias. E acho que, então, esse conceito da autonomia, assim como você fala, tem que ver com o que acontece dia a dia com qualquer pessoa, com a gente e tudo, né? Tem que ver com as coisas da vida cotidiana, com as coisas desde o corpo, desde a mente também, desde as emoções, as sensações, não sei o que falar disso. E também eu acho que tem muita relação com como as pessoas se relacionam com o espaço, por exemplo, não? Quando pensamos que uma pessoa que é grande ou uma pessoa que é pequena, ou uma pessoa que tem alguma dificuldade para caminhar, por exemplo, não pode fazer isso, temos que perguntar se é verdadeiramente que ela não pode fazer isso, ou é que tem muitos obstáculos, muitas barreiras para fazer isso. Então, a pergunta aqui é sobre quem tem autonomia é porque tem um corpo que facilita fazer algo, ou quem tem autonomia é porque tem ajuda para fazer algo, para poder mover-se, para poder escrever. E eu acho que um museu, por exemplo, oferece a possibilidade de reflexionar sobre isso, porque muitos museus não estão feitos para meninos ou para as crianças, não? Muitos museus não oferecem uma linguagem simples, para que as crianças possam olhar as exibições, não? Então, eles não têm autonomia nesse momento, e não é porque eles não podem, não. É porque eles não têm ajuda e a rede de apoio, não? Sim. Então, eu acho que outro conceito que vem junto ao conceito de autonomia é o conceito de solidariedade, conceito de apoio, de rede social, humana. Isso é muito importante. Você precisa de todos os dias do tempo para que a pessoa, não tem que ver com se você pode fazer alguma coisa ou não, não tem que ver com que se você é uma coisa ou é outra, faz uma coisa ou faz outra, acho que tem que ver com que qualquer pessoa pode precisar de ajuda dos outros. da gente, em geral. Mas eu gostaria muito de perguntar a Josi o que ela tem para dizer sobre isso. Josi, fala sobre a curadoria, sobre esses conceitos que Beatriz está falando agora. O que você acha também, como foi o trabalho para você nesta exposição? Então, esse projeto curatorial é isso, é colocado nesse campo colaborativo, nesse campo experimental, usando os métodos da arqueologia, os métodos investigativos da arqueologia, para justamente oferecer isso, essa troca, para verificar como se compõe o corpo nessa exposição. Não só o corpo da exposição em si, mas como pensar essa composição do corpo de quem acessa a exposição, de quem faz a exposição, de quem cria junto com o projeto curatorial, tanto as obras, os artistas e o público que está dentro de espaço expositorial. E são questões que movem esse projeto curatorial acerca da autonomia. E pensando nesses pequenos traços, esses pequenos traços, as questões que se colocam são qual é o princípio que compõe os rastros da autonomia? O que se desvela desses achados acerca da autonomia? E por que compomos, ou pretendemos, ou queremos, ou tendemos a compor outras narrativas, outras utopias possíveis para a autonomia? São essas questões que cercaram, cercam o nosso projeto curatorial na composição, na tentativa, na intenção da composição desse corpo, que se forma agora em contato com essas obras e com esse projeto no espaço do Laboratório Arte Alameda. Então, Beatriz, eu acho que você tem muita experiência nesses temas. Você conhece muito da... Aqui no México se utiliza a palavra descapacidade. Acho que no Brasil não é tanto assim, mas é um conceito, uma palavra. Não podemos falar disso, ou diferença, ou... Não sei. Então, você que conhece esses temas, desde o teórico, desde o filosófico, como foi sua mirada nesta exposição particular? O que você acha que as pessoas que vêm aqui vão encontrar? Vão pensar igual que nós agora aqui? Ou vão pensar diferente? Válido? Pode ser? Para mim, é impossível separar a palavra autonomia da palavra deficiência, como você disse, discapacidade em espanhol. Sim, sim. E eu digo isso porque trabalhando no campo dos estudos da discapacidade, é importante falar o quanto as pessoas têm espaço para poder expressar, para poder dizer as ideias que elas têm respecto a algo. E um dos conceitos que são muito valorados neste campo é a autonomia, mas eu acho que não é somente este conceito importante quando falamos de discapacidade, mas também quando falamos de mulheres, gênero, quando falamos de meninos, doenças, migrantes. Então, eu acho que é um conceito que todas as pessoas devem reflexionar sobre isso, em que medida dependemos também de outros e isso não significa que não temos autonomia. Então, é difícil pensar uma pessoa morando sozinha sem a ajuda de ninguém, não? Sim, sim. Você precisa das pessoas, você precisa ter discapacidade ou não, você precisa dos outros. Então, o conceito de autonomia também tem que ser revisado, não? Sempre, sempre. E eu acho que o campo dos estudos da discapacidade aporta muito, contribui muito para repensar o conceito de autonomia, mas não é o único campo que precisa pensar sobre este conceito, não é? Também gênero... Sim, não? Situação política, não sei. Exato. Eu, quando visitei as salas, são duas salas, duas salas, com peças, e por o título, arqueologia de autonomia, eu pensei que vou andar sozinha pela sala, né? Eu vou... Pensei que podia fazer alguma coisa interativa, mas a peça comigo só. E então, eu... Bem que não, não é assim. Eu quero falar com alguém mais, porque você encontrei você, então diz, Ah, Beatriz, que bom para falar, porque acho que a reflexão leva para muitos pontos, né? Então, encontrar outros pontos de vista, outras pessoas para falar, que acham do conceito, que é autonomia para eles, é importante, não? Não sei, acho que é muito importante poder encontrar outros, como você disse, Estas redes de colaboração, estas ajudas, não tem que ver só com que você tem alguma discapacidade, ou alguma situação da vida, ou alguma situação com a raça, com o sexo, com o gênero, tem que ver com que você é um ser social, né? Que a gente é ser social, todos somos seres sociais, então precisamos dos outros. Precisamos sempre fazer conversas, intercambiar pontos, refletir sobre conceitos, teoricamente, filosoficamente, ou cotidianamente, não sei, vamos perguntar para a Josie, que achei a aula sobre isso. É isso mesmo, Maru e Bia. É essa proposta da nossa curadoria, tensionar mesmo esse conceito, pensar nele dentro de uma rede colaborativa, tanto para montar o projeto, como eu já disse, como para envolver artistas e público nessa tentativa de tocar mais, pensar mais sobre autonomia. E não só para achar o que é autonomia para um ou para outro, mas o entendimento que a gente chegou a partir dessa rede de colaboração que se formou nesse projeto é pensar a autonomia como um movimento do desejo em direção a uma composição de um coletivo. É uma utopia possível que a gente está tentando colocar nesse espaço de experiência no Laboratório Arte Alameda. E também, mais uma vez, é reforçar que o método que nós estamos usando para isso é o arqueológico, para tirar, soterrado de como está alguns entendimentos já colocados sobre ele, tirar desse soterramento e trazer essas pequenas ruínas, não só para essa composição de agora, mas para tornar disponível para futuros pesquisadores interessados em tratar ou pensar de que maneira for, científica, filosófica, e o que nos atrai mais nessa curadoria é poder trazer isso dentro do campo da criação, que ele perpasse outras dimensões ou esferas da vida pública, social, colaborativa, coletiva, mas que traga aí e fique como um pequeno pedaço dessa abordagem que a gente fez sobre o tema e nesse trabalho de parceria tão importante com o Museu, com o Laboratório Arte Alameda. E com a parceria que se teceu com vocês aí, que nos ajudou fazendo essa... Com vocês, eu digo, a equipe que se formou dentro do Laboratório Arte Alameda para promover essa exposição. Então, a Bia, com sua base teórica, conceitual e também muito prática, para trazer esse elemento, essa pequena ruína, para ficar aí disponível e pensar, de novo, vou repetir porque acho que é bastante importante ressaltar esse mote da nossa curadoria, esse norte para a nossa curadoria. A autonomia é pensada, então, como o movimento do desejo em direção à composição com o coletivo. É uma tentativa de trazer novas narrativas, outras narrativas, melhor dizendo, outras narrativas possíveis. É uma utopia possível. Eu me imagino muito importante o trabalho nessa exposição em particular, que serve prévio, né? As charlas com você, leituras da discapacidade crítica, né? Não sei, conversa sobre esses temas, sobre como ir a fazer tudo. Então, eu acho muito importante que isso tem que saber quem vem aqui, quem conhece a exposição, o que acontece antes, o que acontece primeiro de tudo isso. Você que acha? Você que acha? Para mim, uma coisa relevante do processo é que foi precisamente um processo, não? Que não somente foram os artistas pensando sobre a exibição, mas eles convocaram, convidaram outras pessoas para falar sobre isso, para dialogar sobre os conceitos, para perguntar. E eu acho isso um elemento essencial, quando trabalhamos, por exemplo, sobre um conceito de autonomia, porque ajuda as pessoas a desconstruir a ideia da autonomia de autonomia tão complexa, não? Sim, sim. E eu acho que isso foi importante, porque tivemos tempo de fazer muitas coisas coisas para refletir sobre o conceito, lendo artigos, falando, também depois de três ou quatro sessões que tivemos, como aulas. Tivemos muito tempo para fazer coisas em conjunto e para poder acordar a uma nova proposta. Uma proposta nova foi como se, não sei se você diz, desfazer, desfazer algo, desfazer e depois volver a construir uma proposta nova, como você diz, mas com mais perguntas, quizás, que ao princípio, não? Acho que a gente chegou, ah, se a autonomia é isto, é outro. Eu acho que é assim, e com conceitos e com informação, mas com as conversas, com as leituras, a gente dizia, não, eu acho que é outra coisa, tem que ver outros elementos, então acho que na exposição tem esses elementos mostrados, não tem textos, por exemplo, não tem viniles, como se acostumbram muito nos museus tradicionais, nessas exposições, você chega, a gente chega, vê o texto, muito longo, e você tem não quer ler. E aqui é diferente, você entra, encontra uma balança, por exemplo, para as crianças, para os meninos, e você pode chegar, pensar aí, refletir sobre, ah, pode isto ser autonomia também, eu estou aqui na balança, eu sou, eu souzinha, ou com alguns amigos, ou, não sei, e outros elementos das peças da exposição mesmo, acho que ajudam para você refletir sobre tudo isto, para a gente que vem à exposição encontrar propostas diferentes, pode ser, e praticar com a gente, com seus amigos, com sua família, que opinam, que pensam, que acham, muito importante isso, e acho que para o museu, esse trabalho é um reto, e é um trabalho utópico, acho, você que acha. Sim, mas também para um museu poder trazer estes conceitos como autonomia, através do arte, eu acho que precisa de uma metodologia mais criativa, não? E isso precisamos justamente para que as pessoas possam olhar de uma maneira distinta os trabalhos dos artistas, então também pensando nisso, eu acho que a metodologia que o laboratório incorporou foi muito legal, porque permitiu que as pessoas de distintas disciplinas falavam sobre o que entendiam sobre autonomia, e agora que as pessoas de fora vão observar, vão visitar a exibição, eles também vão sair com uma ideia diferente, eu acho, de autonomia. Então a metodologia é importante para os museus mudar, não? Para trazer uma nova ideia sobre estes conceitos que as pessoas utilizam todo o tempo, não? na vida diária, mas o que entendemos como autonomia é diferente quando paramos o momento e pensamos sobre isso. Sim, tá, e eu acho que a gente, as pessoas que vêm visitar aqui, tem que deixar alguma coisa de feedback, de retroalimentação, dizendo se gostaram, se não, se não, não sei. Vinha, muito bem! Muito bem!